Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 4 de maio de 2018, mais uma tarde, não, uma manhã do outono de São Paulo, bastante seco, mas os dias muito bonitos. E o propósito do nosso programa é justamente mostrar a seriedade do processo de coaching e, para isso, eu estou entrevistando alguns dos meus clientes. Eu gostaria que você, que é empreendedor e que gosta de pensar fora da caixa, prestasse muita atenção no que tem a dizer o meu convidado de hoje. Ele nasceu no dia 7 de julho de 1975, é casado e tem três filhos. É formado em administração de marketing pela ESPM de São Paulo, possui uma pós-graduação em negócios pela Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo, e um MBA em negócios pela Emory University. Foi gerente de marketing da Unilever e consultor na Bright House. Possui como hobby o karatê e, como lema, eu gosto da confusão. É lá que eu me sinto bem. E, sem dúvida, é uma pessoa que consegue fazer muito bem diante de uma situação tão difícil como essa no mercado brasileiro. O líder transformador tem o grande privilégio de receber o cofundador e o head do núcleo B2B da FBIS, Paulo Loeb. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Paulo, uma coisa, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo. Você nasceu em São Paulo mesmo? Eu nasci em São Paulo. E como que são os seus pais? Como que eles influenciaram a sua carreira? Minha mãe chama Cátia, meu pai chama Sérgio. Eles influenciaram de muitas formas, né? A minha mãe, ela nasceu na Hungria. Na Hungria? Ela veio pequena pro Brasil, fugida da guerra, então uma vida bem complicada. Bem difícil. Então, acho que tem esse lado, principalmente também dos meus avós, né? De terem uma vida bem complicada no começo. Devem ter demorado, sei lá, talvez 15, 20 anos pra aprender o português. É mesmo? É. O húngaro dizem que é uma das línguas mais complicadas. Você fala húngaro, não? Eu só falo palavrão e tal. Húngaro dizem que é uma das línguas mais complicadas. E do lado do meu pai, meu avô, curiosamente, também veio da Hungria. Também veio da Hungria, né? Também, mas antes da guerra. E também sozinho aqui, foi se virando. Entendi. Então, acho que tem uma influência muito grande da minha mãe por esse lado de conseguir ocupar seu espaço, um país distinto. Sem dúvida. Tem que ter muita garra pra superar os obstáculos. É verdade. E meu pai, formado em engenharia, também teve uma... tem, né? Tem uma carreira bastante interessante e ambos servem de exemplo diário pra mim. Acho que tem uma relação bem legal. É bem bacana, né? Eu vejo, às vezes, que as pessoas ficam muito preocupadas em mencionar ou em ter líderes históricos, o que aparece muito na televisão como exemplo. E, na verdade, dentro de casa nós temos exemplos fantásticos de perseverança, resiliência, que são elementos fundamentais pra você liderar pessoas. E você passou sua infância aonde? Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo também. Sempre vivi aqui. Um pouco mais velho. Morei nos Estados Unidos, três anos. Mas aí, depois, enfim, depois da faculdade, foi a MBA lá, mas eu já tinha meus coisos 24, 25 anos de idade. Até lá, até em São Paulo. E o que fez você escolher o marketing como carreira pra você estudar? Ótima pergunta. Meu primeiro emprego foi... eu fazia a SPM, né? Sim. Então, naturalmente, o mundo de comunicação estava ali muito presente na minha vida. Eu fiz um estágio breve na Talent, uma agência, uma das principais agências do Brasil, né? Gostei muito. Mas aí, eu tive dois anos de experiência na Sip Toshiba. Fiquei trabalhando lá em áreas nada a ver com marketing. É, mesmo? Você trabalhou em várias áreas lá. Trabalho em suprimentos, compras, na fábrica. Era realmente... Foi sempre legal. Um negócio muito bacana. E aí, certo dia lá na SPM, eu vi uma oportunidade pra concorrer ao processo de estágio, eu não lembro, de treino na Unilever. Certo. E eu olhei praquilo e falei, poxa vida, que oportunidade legal, já estou há dois anos meio que entendendo como uma empresa funciona em outras áreas. E eu conheci as marcas da Unilever e naquela época, e como hoje também, uma das grandes anunciantes do Brasil, marcas super interessantes. Eu olhei ali uma grande oportunidade, passei pelo processo e comecei lá no marketing. E aí foi, enfim... Desde então, eu segui essa atriz. E a Unilever, eu reconheço que é uma excelente empresa na formação de executivo. Eu lembro, falando com você agora que eu lembrei, a minha irmã trabalhou na Unilever na década de 80, isso que eu me recordo em 1984, 85. E realmente é uma formação sensacional, acredito que venha até hoje como uma ilha de excelência na formação da liderança executiva. O que eu percebi na sua carreira, que você foi gerente de marketing no Unilever e consultor na Bright House, é que você passou por poucas empresas, mas muito cedo, então, você já se tornou empresário. Isso foi planejado ou aconteceu? Como que foi essa passagem sua da carreira executiva para a carreira de empreendedor? Em 99, a internet estava bombando no Brasil e no mundo. Sim, claro. Então, eu estava lá, feliz na Unilever, e muita gente começou a empreender na internet. E um grande amigo meu, Rogério Silberberg, criou o site Fulano. Sim. Em 99, ele trabalhava no Terra, saiu do Terra, e algumas pessoas super interessantes começaram a participar da criação desse negócio. Incluindo o Marcel Lacerda, que também é uma das maiores referências que eu tenho também nesse mundo de negócios e também na pessoa física. E aí começaram a... enfim, o site fulano.com nasceu, e a gente tinha, sei lá, 24, 25 anos de idade, até menos, acho, uns 23 anos. E aí o Rogério me fez um convite para ir trabalhar no Fulano. Afinal de contas, eu estava no Unilever, eu deveria conhecer um pouco de marketing. Foi um convite. Foi um convite no momento em que a internet estava bombando. Sim, com certeza. E eu falei, poxa vida, acho que tem uma grande oportunidade de aproveitar essa onda, eu e muita gente da Unilever, de outras empresas, muitos jornalistas saíram de grandes jornais, revistas, para também empreender no Terra, no UOL, no IG, enfim. E aí, então, a gente começou, lá atrás, o fulano.com. Então, essa é a minha razão. Foi ali que começou. Foi o convite. Na verdade, o grande empreendedor ali, que criou, foi o Rogério, e ele juntou uma turma muito legal, que inclusive está junto até hoje. Então, eu e os meus sócios entramos lá atrás, em 2000, em 1999, 2000. Aí, depois de um período, aí depois de dois anos, eu saí para fazer o MBA, outros dois sócios também saíram. Entendi. Depois eu voltei, o outro voltou. Incrível. O outro voltou, e a gente só estava falando aqui hoje sobre isso, porque dois ficaram. E quando você voltou, eles quiseram. Os dois Marcelos, o meu castelo, bravamente seguraram aqui durante três anos o negócio. E aí, a gente voltando, foi crescendo e criando outras áreas e unidades. Então, tem muita água. Você combinou com eles que você voltaria do MBA e voltaria para a empresa ou não? Aconteceu? Não, não foi combinado, mas existiu uma relação de muita proximidade. Então, também, eu nunca fui fazer MBA com a pretensão de ficar para sempre. Entendi. Mas eu fui aberto a algumas oportunidades. Tanto é que eu tentei trazer, eu trabalhei, depois do MBA, eu trabalhei lá numa consultoria em Atlanta, acho que é uma da Bright House. Sim. E eu vim para o Brasil, inclusive, com eles. Fizemos várias reuniões aqui. E uma das ideias era abrir a Bright House no Brasil. Até junto com os meus sócios da época do fulano. Não vingou isso. Acabou não acontecendo. Minha namorada, que virou minha mulher, estava comigo. E chegou o momento que a gente decidiu voltar para o Brasil. Entendi. Quando eu voltei para o Brasil, a gente voltou a conversar. Entendi. E, obviamente, a gente teve que criar algo novo. Não tinha uma cadeira esperando por mim, claro. Claro, claro. E aí a gente começou sempre nessa veia empreendedora, criando novidades no negócio. E aí a gente criou uma unidade mobile, eu e o Castelo, junto lá. Do que em 2004 era mobile advertising e o Castelo depois desenvolveu bravamente. Hoje mora em Miami. Sim, sim. Um pin-off da FB, se chamada Move. Então, lá atrás a gente começou isso pequenininho, de uma maneira bem interessante. E o que você considera fundamental para alguém ser empreendedor? Já que você fez essa mudança da carreira executiva para a carreira de empreendedor. O que você acha que é fundamental? É boa essa pergunta, né? Eu acho que se existir uma energia dentro de qualquer um, acreditando realmente que dá para fazer mais e correr mais riscos também, dentro de um universo não tão protegido como um universo corporativo, eu acho que o mundo do empreendedorismo é fantástico. Sim, sem dúvida. E é fantástico para o bem e para o mal. Eu acho que as dúvidas de barriga são maiores. É verdade. Mas o upside também é maior. Então, se tiver essa tolerância ao risco, se tiver essa crença de que você acredita no seu taco e se você também tem uma boa rede de outras pessoas para empreender com você, eu acho que no meu caso, essa foi a principal característica. Eu não acredito que eu teria empreendido desta forma, acredito não, eu não tenho dúvida que eu não teria feito o que eu fiz se não fosse junto com os meus sócios. Eu acho que essa é a razão pela qual a gente vem trabalhando junto desde sempre. E que eu acho que às vezes as pessoas que querem empreender, elas esquecem do contexto. Que você ter uma sociedade, você ter alguém que te convide, que tenha condições de você junto com a pessoa correr esses riscos e a coisa realmente se tornar viável é um elemento fundamental no seu sucesso como empreendedor. E outro ponto também, eu tinha muito pouco a perder, eu tinha 20 e poucos anos, morava com os meus pais, os meus supostos, se tudo desse muito errado, eu ainda acho que teria dado certo, porque eu voltaria para o mercado com uma experiência lá na internet, que naquele momento era, até hoje, mas naquele momento super relevante. Então eu também imaginei, olha, se tudo der errado, deu certo. Inclusive, Paulo, para quem não lembra muito do ano de 99, eu considero muito parecido com o que acontece hoje, quer dizer, você tem muitas oportunidades, tem muito dinheiro no mercado, então é um momento apropriado para você empreender, apesar do que nós ficamos muito focados na crise, na crise do Brasil e mesmo alguns problemas que tem lá fora. Mas o fato é que você tem muito dinheiro de investidor hoje, para quem tem oportunidade ou tem ideia de como construir uma empresa. Paulo, me diz uma coisa, o que é o grupo WPP e o que é a FBIS? Bom, a FBIS é a empresa que nasceu, surgiu do Fulano, o Fulano era um dos principais sites de entretenimento no Brasil, lá em 99, 2000, 2001, até 2002, e aí com a bolha da internet estourando, a gente ouvia de publicidade, a gente era um veículo, quando as outras startups deixaram de veicular no Fulano, nós perdemos, sei lá, 70% da nossa receita. Por outro lado, como nós éramos um dos maiores sites do Brasil, a gente imaginou que outras empresas poderiam veicular também no Fulano. A gente, e por que o nome Fulano? Porque lá, diferente de sites que não te reconheciam, você batia no IG, no Terra, sei lá, no UOL, você não era o Silvio, você era o IP. Sim, sim. No Fulano você se cadastrava, então você não era um Fulano qualquer, você tinha login e senha, adoraria dizer que a gente foi antecessor do Facebook, acho que não tanto, mas... Muito bom demais. Acho que não tanto, se bem que lá na época também o Orkut nasceu, a gente acabou criando o Beltrano, não sei se as pessoas lembram do Beltrano, mas então assim, era um banco de dados fantástico, então mais do que um site, a gente sempre teve premissa de trabalho através da personalização do conteúdo pela tecnologia. Quando a crise bateu, a gente naturalmente foi abordar as empresas, entre aspas, de verdade, as empresas tradicionais, as empresas... Sim, sim. E aí eu fui no Leather, e meu chefe já olhou com aquela cara de chefe e falou, pô, falei para o Luiz, agora você está vindo aqui? Agora você tem emprego, olha lá. É isso também, para quem sai da carreira executiva e vai para a carreira de empreendedor, tem isso, às vezes você tem que falar contigo, chefe, né? É verdade, é verdade. Mas ele era muito legal, e ele entendeu que eu não estava lá para voltar, buscar a minha cadeira lá. Não sei o que ele era, talvez, né? Depois de um ano já estava o cara aqui, mas eu mostrei para ele que daria para a gente veicular marcas da Unilever, do Flano, na verdade foi essa. Então, poxa vida, a gente sabe quem são mulheres, quem são homens, quem mora em São Paulo, quem usa óculos, a gente sabe muito sobre as pessoas. Será então que não dá para a gente fazer uma comunicação segmentada e talvez personalizada numa época em que isso nem existia? Porque eles se encantaram, mas eles tiveram um problema. Qual que era o problema? Se alguém clica no banner, para onde vai? Lembrando que a gente está falando de 2000, 2001, 2002. Eles não tinham sites. Eles não tinham sites. Então, a grande oportunidade foi, vamos fazer assim, veicula no Flano e vamos criar um espaço de construir o seu site. Flano, um site complexo, quase 2 milhões de usuários cadastrados. A gente imaginou que não seria tão difícil fazer um site para uma marca, que não teria tanto acesso e nem tanta complexidade. E aí, então, a gente começou a desenvolver esses trabalhos. O nome fulano tinha suas características, de ser muito conhecido como site, mas também lá na recepção de qualquer empresa, a hora que você fala que você é do fulano, começa exatamente essa risada aí. Então, legal que você mostra o cara. O nome da sua empresa, né, fulano, então... E a gente teve, então, uma brilhante ideia de chamar de fulano business, que era pior ainda. Ah, começou como fulano business. É, e FBiz, então. FBiz é bem melhor, hein? FBiz é bem melhor. FBiz é um pouco mais apresentado. E aí, a gente, durante muito tempo, crescendo mais como uma produtora de site e essa produtora incorporando outras áreas que a gente via como mais estratégicas do que simplesmente uma produção de site. Sim, sim. planejamento, mídia, criação. É, aos poucos, vamos ganhando corpo. E lá em 2011, então, a WPP, que é, enfim, um grupo de comunicação do mundo, observando ali um crescimento da demanda do mercado por comunicação digital e tendo um portfólio de excelentes agências no mundo inteiro, que não vieram do digital, começaram a ver uma oportunidade de também colocar em seu portfólio empresas como a gente. Entendi. E isso ocorreu, acho que nos últimos cinco anos, talvez até um pouco mais, muitas agências originalmente digitais foram compradas, né? Pela WPP, Pau Pucis e tantos outros. E aí, pra gente ter essa conexão direta com a WPP, nos permite muita liberdade de atuação. E, curiosamente, a gente deixou de ser só digital. Então, a gente hoje tem uma atuação independentemente do canal. Que interessante. Com um know-how bastante forte, digital. E acabamos criando na FBs outras unidades de negócio, que acho que tem a ver com esse esse olhar do empreendedor que você comentou, né? Acho que essa necessidade de criar e se mover e se adaptar nesse mercado publicitário que você pisca e tem uma novidade. Inclusive, o que você está fazendo hoje, né? Eu vejo que surgiu em função do desafio que você teve há uns dois anos, mais ou menos. Deve que você falasse um pouco isso. Que desafio foi esse que resultou na sua posição atual na FBs? Como que é isso? É... O que foi isso? Sim, sim. Bom, eu acho que nada melhor do que uma crise para mexer com você, sendo bem sincero. Quando você está no quentinho ali, é difícil você ter vontade ou ter necessidade de mudar. Eu tive uma crise muito grande. O mercado teve uma crise muito grande. Começou a andar de lado nesse mês, né? E eu, na época, a gente tinha alguns clientes, talvez incompreendidos na FBs, vamos dizer assim. Um cliente, dois clientes gigantes, super relevantes para a gente, Totos e Embratel, né? Sim. E que, dentro do contexto publicitário de uma agência como a nossa, na hora que chegava um briefing de Totos e um briefing de Jeep, vai, para dizer, dois clientes da casa, naturalmente, a agência se movia para trabalhar com Jeep ou com Motorola ou com o que ele era, né? Totos não é, necessariamente, naquele momento ali, um cliente que permitiria grandes trabalhos criativos, publicitários. Só de uma maneira um pouco, para quem não está acostumado, a Totos, na verdade, é uma grande empresa de desenvolvedora de softwares empresariais. Exatamente. Softwares de gestão. Softwares de gestão. Uma das mãos do mundo, inclusive, né? Uma das mãos do mundo, exato. Brasileira, tinha esse parado. Brasileira, Laércio, também um dos empresários mais respeitados do Brasil. Eu vim da área de computação, tá? Pessoal, então, se conheço a origem da Totos lá atrás, então, sem dúvida. Inclusive, abriram recentemente um dos prédios mais incríveis, que eu já fui lá na Brasleme, lá, comparável a empresas do Vale do Silício. Os caras são incríveis. Sim. Mas, dentro do contexto publicitário, poucos passos ali para crescer. E eu fiquei bastante angustiado, porque muita oportunidade, trazia trabalho para a agência e alguma dificuldade, vamos dizer assim. Sim, não acontecia. E, enfim, crise de mercado, crise pessoal de não saber como resolver essa história. E lá, pelas tantas, eu recebi um convite para dar uma palestra no LinkedIn. Sim. Sobre B2B. A turma me liga lá e fala, pô, Paulo, você que é especialista em B2B, vem dar uma palestra sobre B2B. Eu agradeci o convite e falei, ó, não sou especialista em B2B, mas eu vou e vou chamar o meu cliente Totos para ir comigo. E a gente foi lá, não falamos necessariamente sobre teoria de B2B marketing, mas a gente falou da nossa relação. A gente abriu a cozinha e contamos como que a gente, nos últimos cinco anos, tem operado, né? Entendi. E lá estava também a Edelman e a Gé falando do case deles, fantástico. E depois o LinkedIn apresentou uma série de soluções para o B2B e assim foi. E lá na plateia tinha umas 60 pessoas e eu não conhecia ninguém, ninguém mesmo. Certo. E eu fiquei um pouco incomodado, porque, pô, desde 99 eu estou nesse mercado, pelo menos um rosto, pelo menos alguém. Tinha que ser conhecido, né? Sei lá, eu não conhecia ninguém, ninguém. Só a pessoa que tinha me convidado ali do LinkedIn. Tá brincando. E quem eram essas pessoas? Então, quem eram essas pessoas? Eram profissionais de B2B. Quem estava lá? Era a turma da Cozã, era a turma da Braskem, da Votorentim, da Singenta, da Monsanto, da ABB, da 3M. Olha só. Eu sei conhecia, pessoal. Não. Não são necessariamente pessoas que circulam no meu publicitário. Entendi. Mas são pessoas que, através das oportunidades do digital, começaram a ver, enfim, muitas soluções ali e queriam aprender mais. Entendi. Eu olhei para aquilo e falei, poxa vida, essa turma está interessada. Eu, no dia seguinte mesmo, fui até o Google perguntar como que eles enxergavam o B2B no Brasil. Viram uma... A resposta foi que tinha uma grande oportunidade. Lá fora, eles chamam de Business and Industrial Markets, que é também um negócio violento. Eu vi uma comunicação da Caterpillar, Trator, um negócio maravilhoso. Falei, poxa, tem oportunidade. Mandei um e-mail para o CEO da WPP Digital, perguntei qual era a relação da WPP com o B2B. Tinha acabado de comprar uma agência B2B na Inglaterra. Falei, poxa vida. Ou seja, esse era o caminho. Tem oportunidade. Juntei meus sócios, perguntei a opinião deles, fiz uma apresentação, mostrando que eu estava disposto a me dedicar integralmente para o que virou o núcleo B2B da FB, a gente tem chamado de B2Bs. É, mas é um nome muito interessante. Então, estamos nessa batida. Então, hoje você é o Head da B2B justamente em função disso. Bom, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o B2B, de fato, você deve procurar literatura sobre marketing industrial, que é o marketing das grandes negociações. Eu tive a oportunidade, eu fiz o curso do SEAG aqui na AGV, de marketing industrial, que realmente o marketing das grandes negociações. Só existem livros, inclusive, que falam sobre isso. No Brasil tem um livro que se chama, chama-se exatamente Vendas B2B, que é do Renato Romeu. É o melhor livro que eu conheço em português sobre essa área. Eu recomendo porque é uma área muito interessante, o marketing das negociações entre grandes empresas. Bom, de certo modo você respondeu a minha próxima pergunta que eu ia fazer para você, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, que é o que fez você acreditar na B2Bs? Por que você achava que daria certo? Curiosamente, quando você me convidou para aquela palestra, foi uma palestra que foi meio que uma cópia dessa que você viu no LinkedIn, então, foi isso? Não sei se você lembra que eu fui para uma palestra que você estava, o pessoal da TOTS, o pessoal da GE, o pessoal do LinkedIn, do Google, o que você falou? Sim, sim, sim. O que que... Mas eu fui um embrião daquilo. Foi, foi. Você foi ali no nascimento ali da... Sim, sim, sim. Esse é o ponto. Eu vi uma oportunidade, mas não necessariamente todos estavam vendo essa oportunidade. Então, eu tinha que checar se era uma visão minha ou era uma realidade de demanda de mercado. Perfeito. Então, aquele convite que eu te fiz, um evento no FBs, que a gente chamou de B2B Summit, né? Exato, exatamente. Exato. Eu criei ali um conteúdo, chamei parceiros do port de Google, LinkedIn, eu convidei a própria GE para vir. Eu lembro, eu lembro. Pô, e a gente teve lá 70 pessoas numa manhã ouvindo esse assunto. A gente até divulgou uma pesquisa com o grupo Scoping também. É verdade. Então, foi um negócio bem legal. É verdade. E, pô, 70 pessoas, o negócio começou a ficar interessante. E aí, na sequência, eu fui e comecei a estudar, porque não adianta só chamar de B2B. Então, aí a gente começou a ver que tinha outras oportunidades e tinha um olhar diferente. Se na publicidade tradicional as verbas de mídia são grandes e a liberdade criativa idem, no mundo do B2B é um pouco diferente. Existem trabalhos de inbound marketing, de account-based marketing, nutrição de lead, enfim, não vou entrar em nada muito técnico aqui, mas uma pegada talvez muito mais pela linha de conteúdo e muito menos necessariamente publicitária. E aí, a gente começou a se aprofundar. Eu fui com o cliente da TOTS para um evento do Gartner, que eu jamais iria para um evento do Gartner, imagina, não fazia parte do meu repertório. E lá a gente aprendeu muito. E aí, essa constatação da demanda começou a virar realidade. A gente foi para o mercado, comecei a apresentar o núcleo B2Bs. A gente tinha 20 pessoas há um ano e meio atrás, hoje são 40. São 40 pessoas no ano do time. Houve dois clientes, hoje são oito. Então, a gente conseguiu, neste espaço, ocupar um território interessante e muito aprendizado. Mas o que me motiva é a crença em olhar, que a gente até conversou outro dia, né? Sim, sim. É acreditar que existe esse espaço. Muita gente me fala, não, não dá, a verba é pequena, a turma não tem cultura. Justamente esse não, eu sei que pode parecer clichê, mas a turma não tem cultura é onde eu vejo a oportunidade de fazer o trabalho. Porque se tudo tivesse já pavimentado, eu ia ter espaço também. E acho que esse é um... Então, esse é um pouco do... De certo modo, essa visão é que acho que é uma característica importantíssima em qualquer empreendedor. Porque, às vezes, o empreendedor tem uma visão e é difícil você expressá-la. Inclusive numericamente, porque é o contrário até. Numericamente, você fala, ah, mas B2B, as empresas são grandes, mas investem pouco e tudo mais. E, no entanto, você conseguiu criar algo e eu não vejo nenhuma outra agência acontecendo. E quais foram, então, os principais desafios de começar a operação? Foi convencer os sócios? Foi trazer mais clientes? Qual foi a coisa? Não, os sócios, na verdade, foram muito parceiros e me deram muita força. No começo, assim, não tem uma grande questão. São várias questões. Entendi. Uma das primeiras foi eu me conscientizar que eu tinha que criar um grupo dedicado aos doentes B2B. Ah, não dava para pegar part-time das outras equipes. Entendi. Porque a característica é diferente. Então, isso foi muito legal porque a gente concluiu que essa era uma necessidade. E a gente deu muito espaço para pessoas da agência crescerem e virar liderança do B2B. Que legal. Então, esse foi um primeiro ponto. Naturalmente, ganhar, conquistar clientes. Claro, sem clientes. Não dá para dizer que é fácil e simples. Mas eles vieram numa velocidade maior que eu esperava. Nem sempre projetos já de cara, de longuíssimo prazo, mas a gente se abriu também a fechar projetos pontuais. Entendi. E vários desses projetos pontuais se tornaram. Então, acho que esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a agência compreender o que está acontecendo dentro do B2B. Entendi. Então, porque se for pensar o contexto de comunicação, que a gente já falou de mídia, criatividade, tecnologia, muita coisa bacana rolando. Será que o B2B é mais sério, é mais chato, é mais duro? Não. Então, tem também um trabalho interno da gente divulgar para a agência o que está rolando. Entendi. E isso se faz com o tempo e com o trabalho na rua. Acho que pouco discurso e mais entrega, aos poucos as pessoas percebem que o que a gente faz também é criativo, também é legal, também principalmente dá oportunidade de carreira para as pessoas. Muito interessante. Esse é o quarto ponto também. Porque não adianta criar um negócio ali que não vai crescer. As pessoas precisam enxergar que dá para crescer, que dá para se desenvolver, que tem futuro. Então, esses são alguns dos desafios. Quer dizer, a sua perspectiva então para o mercado e para B2Bs é a melhor possível? A minha é? Sem dúvida. E dentro desse cenário, qual é a competência que você mais exige dos seus executivos? Olha, são algumas. A primeira, especificamente dentro do que foi uma startup dentro da agência, porque... Foi uma startup dentro da agência, que agora acho que já não é mais uma startup. A gente já passou, vamos dizer, pelo primeiro ano de operação, passamos pela arrebentação, vamos dizer assim, estamos vivos e crescendo. Mas a busca por conhecimento, especificamente nesse caso, é muito importante. Porque como não existe referência, eu preciso que as pessoas que estão comigo enxerguem oportunidades de simplificar e aterrissar o que a gente faz para os clientes. Não adianta falar que faz B2B, mas o que você faz exatamente? O que é isso? Então, aí a gente está num momento super interessante de produtizar, não sei se existe essa palavra, mas algumas entregas. Então, vou te dar um exemplo, só para ficar claro. Muitas empresas B2B fazem eventos, muitos eventos corporativos. Solucionais. Um monte de evento, patrocínio de evento. Então, não é raro uma empresa ter 50, 100 eventos por ano. E nós começamos a potencializar esses eventos. Só para dar um exemplo pontual. O que quer dizer isso? A gente vai até o evento, mas o evento nada mais é do que uma grande geração de conteúdo, que pode ter mil, duas mil, três mil pessoas. Mas a possibilidade de reverberar o conteúdo que estava lá depois, nos meses digitais, talvez é muito maior do que o próprio evento. Então, a gente capta muito conteúdo em N formatos, compra uma mídia segmentada por interesse, e faz com que o evento, propriamente dito, cresça um, dois meses depois do que a partir do seu ocorrido. Para dar um exemplo. É, o que é bem interessante, porque às vezes quem faz o evento fica meio decepcionado, porque tem poucas pessoas no evento e tal. E, na verdade, esse conteúdo pode atingir milhares de pessoas após o evento. Então, assim, essa busca por conhecimento é uma das coisas que é muito importante. E eu peço para todo mundo, enfim, junto comigo, buscar esse olhar, ter esse olhar. A gente está crescendo muito rápido. Então, também as lideranças do B2B precisam se preocupar com as pessoas e com as carreiras. Então, tem um cuidado muito grande de unir esse grupo, né? Então, tem um aspecto de liderança, acho que tem tudo a ver com o seu livro, com essa conversa. Porque as pessoas ali precisam se sentir acolhidas e com liberdade de saber onde estão e com crescimento e com oportunidades, principalmente. Bom. E muita abertura. Por último, como a gente, eu, o fulano, o FBiz, sempre tive ali um ambiente relativamente confuso, né? Esportando a frase que eu gosto, né? Eu estou bem na confusão. Existe uma certa informalidade também que nos ajuda bastante. Entendi. Muita proximidade, decisões rápidas e acho que isso ajuda muito. Eu acho interessante quando você fala que a B2Biz foi uma startup dentro de uma empresa já estabelecida. E aí, quando eu pergunto para você quais são as competências que o executivo que está dentro da B2B tem que ter para lidar com isso, é que, normalmente, nas startups, os proprietários esquecem de que eles vão ter que liderar pessoas. Então, todo mundo pensa no negócio, pensa no investidor e tudo mais e se esquece que ele precisa desenvolver um líder de executivos, ou, perdão, um grupo de executivos com competências lideranças como essas que você mencionou. A próxima pergunta é a seguinte, Paulo. Normalmente, na carreira de um executivo, ele pensa no longo prazo, como é que vai ser daqui a 10, 15 anos, alguma coisa assim. Mas, e como empreendedor? Você pensa como uma carreira de empreendedor? Você se vê daqui a 10, 15 anos também empreendendo? Como que você pensa o seu futuro? Já que você é novo, ainda tem muita vida pela frente, né? Não sei se eu respondi essa pergunta. Adoraria, não sei. Eu estou muito feliz de ter encontrado uma oportunidade e estar 100% afundado nela. Eu enxergo uma alta quilometragem para ela, mas é nela que eu estou. Desde o futuro para o futuro. Eu tenho aí uma visão, sabe? Talvez, 3 a 5 anos de muito trabalho para consolidar esse negócio. Legal. Não sei o que eu vou dizer, mas eu, mas este modelo, essa ideia de criar dessa confusão organizada aí me agrada. Então, eu espero que outras como essa não me surjam. Bom, como os ciclos econômicos são de altos e baixos, com certeza confusão que não vai faltar, principalmente no Brasil. Sinceramente, eu prefiro uma resposta como essa, porque me preocupa muito quando eu vejo certos líderes querendo dizer onde que o mundo vai estar daqui a 5, 10, 20 anos. Eu falo, cara, mas como que você pode confirmar que isso de fato vai acontecer? Então, eu também acho que você precisa trabalhar. Claro, você tem que ter algumas preocupações lá no futuro, mas é importante você trabalhar com uma visão de um prazo mais previsível do que você imaginar que você sabe o que vai ser daqui a 10, 20 anos. E como eu falei, como eu vim da área de TI há 20, 30 anos atrás, ninguém imaginava que estaríamos com tantas possibilidades como a gente tem hoje. Me diz uma coisa, que ensinamento, diante de tudo isso que você comentou com tanta riqueza de detalhes, você gostaria de compartilhar com aqueles que desejam ser empreendedor? Tem algum ensinamento que você fala, puxa, isso aqui, se você quer empreender, eu acho que é importante que você saiba, que talvez não é tão falado assim? É difícil sair do clichê também, né? As pessoas, assim, o que evitar, né? Evitar o caminho fácil, evitar o empreendedorismo de palco, evitar... Evitar isso. É, não é por aí, a vida é dura. Eu, de novo, tive muita sorte de me juntar com pessoas boas, então, o meu maior, minha maior recomendação seria encontrar alguém para ficar ombro a ombro, alguém ou alguém, sozinho, eu acho impossível, eu não conseguiria. Acho que é isso um ponto. No nosso caso, também, tem uma mentoria de uma pessoa mais experiente, mais velha, uma célula ceda, que nos ajuda muito. Entendi. Em vários momentos ali, ele é um cara que colabora demais. Então, não só o grupo, mas uma referência, seja como sócio, seja criar um board de executivos, mas é gente que já passou pelo que você passou. Entendi. E que vai colaborar de uma maneira mais... Com mais fundamento, com mais conteúdo. Paulo, só que teve uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, porque não é muito comentado para quem quer empreender. Quando você disse assim, bom, agora eu tenho que estudar. Quer dizer, estamos falando sobre o B2B, agora eu tenho que ir atrás e estudar. E, realmente, eu acho que um problema que nós enfrentamos, inclusive, quando você faz essa crítica com relação ao empreendedorismo de palco, é exatamente isso. Hoje, se fala sobre tudo, né? Técnicas de aprendizado, que você precisa ter mais dinâmica, que você precisa ter um certo jeito de ser para empreender, e ninguém fala sobre conhecimento. E, na verdade, o que existe é o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento apropriado, você não vai conseguir empreender, você não vai conseguir ter... É, você precisa achar alguma coisa que os outros não fazem. Claro, por isso. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Não tem jeito. Encontrar o sócio certo, ter um bom conselheiro, um bom mentor, muito interessante essa orientação sua. E que eu acho que são fundamentais para todo mundo que quer seriamente empreender. Bom, eu sou um grande fã do programa Inside the Actors Studio, e eu resolvi terminar essas minhas entrevistas com o James Limpton, que é o apresentador desse programa, com um questionário do Bernard Pivô. Paulo, qual é a sua palavra favorita? Sim. Qual é a palavra que você menos gosta, embora eu ache que eu já saiba? Não é uma palavra... Não dá. Não dá. Calma com o meu. Não dá. Não dá para fazer. Não dá. Não é com você. Não dá. E o som? Qual é o som ou o barulho seu favorito? Som? É. Boa pergunta. Eu gosto do barulho da água. Ah, da água. O barulho da água é um barulho fluido, um barulho que acalma, um barulho que remete o mar. É, eu gosto muito do bar também. Muito legal. E qual é o som que você menos gosta? Cara, quando eu era pequeno, do lado do meu prédio, tinha outro prédio construído lá, uma britadeira louca. Na agência também, de vez em quando, sei lá. Agora está aparecendo lá na frente. Olha, e é engraçado... Batistaca ali, ó. Você sabe que eu nunca entendi por que as empresas que fazem essas máquinas, nunca pensaram em fazer uma máquina acusticamente apropriada para a cidade, né? Porque em São Paulo você mora... Você tem 20 milhões de habitantes e você tem que conviver com uma obra barulhenta. É uma coisa que eu não entendo muito bem, mas enfim, deve ser realmente difícil tecnicamente. Paulo, qual é o seu palavrão favorito? Quando eu te falei, minha família é húngara, né? Sim. Então eu vou falar uma palavrão húngara aqui, por sorte você não vai entender. Depois eu te explico o que é, que é impronunciável. Impronunciável. Lofazacheg. Então, você que está assistindo, já tem uma... Não procure. Não procure, não procure. Tenho uma lição de casa de procurar essa palavra que ele falou que eu nem vou arriscar e eu pronunciar. Pode falar de novo a palavra do pessoal? Lofazacheg. Ok. O que que te deixa muito animado? Ah, criar. Criar me deixa animado. Legal. Se enfiar na barriga, essa liberdade me deixa muito animado também. Muito bacana. Essa liberdade de ter apoio e ter gente do meu lado acreditando e deixando eu fazer e me dá muita felicidade do ponto de vista profissional, né? Pessoalmente, pô, família. Tenho três filhos. Muito legal. Tem muita coisa aí pra, enfim, me ocupar em casa ali. Porque tem o terceiro tempo ali, depois que eu chego em casa, o negócio, talvez é ali que começa mesmo o meu trabalho. Muito bacana. É gostoso. Muito bacana. E o que que te desanima? O que? Me desanima? Sim. Pô, acho que o não dá pra fazer me desanima, sabe? É, bem que eu acho gente que, porra, tanta coisa no nosso país, nas empresas, e pode ser coisa pequena mesmo. Quando alguém fala que não dá, ou que não quer, pô, isso acaba comigo, cara. Você tem razão. E também gente que é muito, vamos dizer assim, cheia de incertezas, e que também acha que só tem um jeito de fazer as coisas, muito fechado. É complicado. É, isso também não funciona. Então, acho que são duas coisas que me desanimam. E que outra profissão você exerceria se não fosse a sua? Quanto é a pergunta boa que você tem? Você pode ver que a gente não prepara os entrevistados. Cara, quando eu era pequeno, eu fui muito para a colônia de férias. Eu devo ter ido umas 20 vezes. É mesmo? Não sei se meus pais... Que eu ia para um acampamento chamar do nosso recanto, NR. Sim, sim. E eu ficava lá duas semanas, três semanas, duas temporadas e tal. E é um ambiente muito legal. E, pô, talvez lidar, trabalhar com isso, se eu fizesse o que eu faço. Eu tenho muito prazer ali. Você me prepararia com isso? É, com a molecada lá, enfim, testando, criando um ambiente super livre, super desafiador em todos os sentidos. Eu acho que num ambiente perto da natureza também. Eu acho que seria uma boa profissão para mim. Bacana. E que profissão você jamais exerceria? É... Pô, eu acho que algo que fosse muito repetitivo, com pouca liberdade de mudar, para mim ia ser um problema. Se fosse qualquer profissão que não me desse essa esticada, essa liberdade de atuação, eu acho que, pela minha personalidade, você não faria. Eu acho que ia ser complicado. Paulo, se o céu existe, o que você gostaria que Deus lhe dissesse ao recebê-lo no portão principal do paraíso? Pô, é... Cara, o... o sensei, eu mencionei o meu, né, que eu faço karatê, ele fala uma coisa muito legal, que você tem que treinar, ele fala com o sotaque, bacana, treina, treina, soca, até o pavio queimar, cara. Entendi. Até acabar a última gota, a última... o último pavio mesmo. Então, pô, eu ali chegando, quero chegar ali, só o pó, cara. Entendi. Deu tudo, não guardei nada. De Deus reconhecer isso. É, falou, legal, você deu um gás aí, descansa agora que você merece. Pô, mas isso é muito legal, isso é muito legal. Olha, Paulo, é o seguinte, o coach, eu costumo dizer ao final das entrevistas, que ele está para o cliente exatamente como o Andame, está para uma obra, né, ninguém olha em um edifício e fica elogiando o Andame da obra. E quando eu vejo o Paulo falar sobre o quanto que ele gosta de estar envolvido em confusão, mas principalmente a enorme habilidade que ele tem de realmente criar alternativas, às vezes em um ambiente que as outras pessoas consideram caótico, eu considero que o Paulo consegue fazer, sem dúvida, uma grande obra e para mim é uma grande honra ser o seu coach. Eu agradeço muito por você ter aceitado fazer essa entrevista comigo aqui. Obrigado, obrigado. Pessoal, eu também agradeço a você por ter assistido, nós traremos outros convidados nas próximas semanas. Muito obrigado e vamos em frente. Se você achou algo interessante nesse vídeo, por favor, faça um comentário, dê um like e compartilhe. Obrigado. 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 Obrigado.